Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Ó, pra nossa amarradora não vamos precisar. Dois pedaços de fita, aqui eu tô usando a gorgurão estampado, né? Essa aqui é de 38 milímetros e aqui tem 22 centímetros. Aqui são dois pedaços iguais. E aqui eu peguei uma de cetim, de 38 milímetros também, mas com 18 centímetros. Vou precisar de uma fitinha de gorgurão, ou pode ser de cetim também, aqui é de 15 milímetros pra fazer o acabamento. Um pedaço de manta de strass e um amarrador, tá? Vamos ao primeiro passo. Primeiro que eu vou fazer é queimar todas essas pontinhas aqui. Vou queimar aqui pra adiantar. Depois de todas as pontinhas queimadas, nós vamos pegar a nossa fita aqui de cetim, marcar aqui o nosso meio. Um lado, o outro. E fazer aquele lacinho simples, né? Vamos alinhavar aqui. Pera aí pra não soltar aqui, eu cosmo na pontinha. Aqui, ó. Pontinha, pontinha. Só espremer que a linha tá saindo. Isso, agora vai. Vamos dar aqui uma voltinha. E vamos prender aqui atrás. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o nosso gorgurão estampado. Aqui eu já fiz com o ladro, agora eu vou fazer com o outro lado. Marcar aqui o nosso meio. E vamos continuar aqui, ó. Tô usando a mesma linha. Não tirei a linha do lacinho anterior, não. Como as partes de baixo ficam juntas, a gente já pode deixar ela unida aqui. Agora, vamos puxar esse aqui. Vamos dar uma voltinha aqui. E prender aqui atrás. Puxando pra frente. Agora, vamos prender esse lacinho aqui em cima. Também. Aqui eu vou usar a mesma linha. Vou dar a voltinha aqui. E vou prender aqui atrás. Aqui tá preso. Agora, vamos arrumar aqui o nosso lacinho. O que nós vamos fazer agora? Agora, vamos prender o nosso lacinho no amarrador. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, passar a cola quente aqui atrás. Colocar o nosso amarrador. Com o amarrador aqui preso, nós vamos pegar uma fita de gorgurão, né, pra acabamento. Aqui eu peguei. Vamos começar aqui por trás também. Vou segurar aqui só pra ela ficar firme. E vamos passar aquela pela frente. Vou passar aqui. E eu não vou cortar o tamanho, porque eu não sei qual o tamanho exato que eu vou precisar. E acaba que quando a gente corta, a gente desperdiça muito pedaço de fita. Então, por isso que eu não cortei. Vou puxar aqui. Vou passar mais um pouquinho aqui de cola. Vou passar aqui na frente. Eu vou dar outra volta pra ficar mais firme. Bem preso mesmo. Eu vou acabar a ponta da fita na parte aqui da frente, porque ela vai ficar escondida na manta de estraze. Agora, vamos colocar a nossa manta de estraze. Vou começar aqui atrás. Vou cortar o excesso aqui agora da manta. Cola demais, tirar aqui já o excesso na unha mesmo. Pronto. E agora, nós vamos arrumar nosso amarrador. Aqui já tá pronto, né? É só desamassar o lacinho aqui. É só arrumar, né? Tirar esses fiapos de cola que fica, né, gente? Pra não deixar nada disso no acabamento. Aqui. Assim. Gente, ó, tá pronto o lacinho da Minnie. Tá dando sombra pra vocês. Super fácil de fazer, simples. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, tá bom? Um grande abraço e um bom trabalho a todas. Um grande abraço e um bom trabalho a todos vocês. E aí? Obrigado.